Música Olá, está no ar, Urufina e Campo. Não adianta produzir um volumoso com qualidade nutricional se a abertura do silo não for correta, já que um erro na retirada da silagem pode prejudicar todo o trabalho feito na fazenda. Este é o último assunto que você acompanha aqui no programa, na série de reportagens sobre a produção de volumoso para bovinos. Vamos ver. A alimentação dos animais é um dos principais investimentos de uma fazenda. Além de ter uma boa pastagem, a propriedade precisa suplementar o alimento do rebanho no coxo para ter excelentes resultados produtivos. Um prato delicioso para os bovinos, que beneficia as cadeias produtivas da carne e do leite. No Brasil tem o período da seca. Esse período da seca, a nossa pastagem não suporta a quantidade de animais. Sendo assim, a gente fecha alguns animais em confinamento, utilizando desse volumoso. Ele é rico em energia. Nós temos um zootecnista que acompanha, tecnicamente, a quantidade de concentrado e volumoso que necessita para poder suprir esses animais. Esta fazenda, no interior de São Paulo, produziu 5 mil toneladas de silagem de milho para a suplementação de cerca de 800 animais. Para evitar a ação de bactérias prejudiciais ao volumoso, é usado o Silobac 5. O inoculante ajuda na fermentação e na maior durabilidade da forragem. Quando a gente utiliza essa silagem de milho junto com o nosso inoculante, o Silobac 5, além de todos os benefícios que já foram mostrados na matéria, ele fornece uma silagem fresca para esse animal até 25 horas pós-retirada. Ou seja, eu posso tirar no silo hoje de manhã e da manhã de manhã, que não vai ter interferência nenhuma de fermentação e nem degradação dessa qualidade nutricional que a gente acabou de ensilar. O manejo de retirada da forragem é outra etapa importante. O objetivo é minimizar os riscos pelo contato do alimento com o ar. Tirar um pedaço do silo totalmente, de um lado ao outro. Totalmente. Isso é o que a gente chama de fatia mínima. Com isso, a gente evita que o material fique exposto mais do que 24 horas ao oxigênio. Esse é o grande ponto do manejo de fatia. Com todos estes cuidados, na produção de silagem, o homem do campo consegue um melhor lucro. Geralmente, se tem variado de 2 a 3 mil reais por hectare. Esse custo envolve muito a questão de plantio, qual a tecnologia que a gente está usando, a variedade de milho que a gente já comentou um pouco, e também os processos de ensilagem. Agora, mais que isso, o importante é a gente ter uma boa produtividade. O custo não vai mudar muito. Depende de muita tecnologia, depende do adubo que a gente está utilizando, do fertilizante que a gente está utilizando, dessa variedade de milho, de mão de obra, de outros custos embutidos. Mas o principal é a produtividade que a gente quer buscar. Para rever todas as reportagens sobre as etapas para a produção de uma boa silagem, acesse os nossos sites. Canal Orufino.com ou youtube.com barra Orufino Agronegócio. Ficou interessado nos produtos com a marca Orufino referência para uso em silagem? Amanhã você vai acompanhar uma entrevista com o médico veterinário da Christian Hansen, Paulo Menegucci, sobre os benefícios dos inoculantes para a qualidade do volumoso e o uso de aditivos alimentares para a digestão bovina. Não perca! A Fazenda Quilombo, em Cruzilha, Minas Gerais, produz toda a silagem para alimentação dos gados holandeses de Rolando. Além da ração, a propriedade se preocupa com o controle sanitário para manter a eficiência leiteira. A atenção com a tristeza parasitária evita mortes de animais e, com isso, a perda produtiva do rebanho. Veja só! A Fazenda Quilombo produz diariamente 3.500 quilos de leite com 160 vacas na ordenha. O plantel é formado por animais holandeses puros e fêmeas meio-sangue girolando, que são criadas a pasto e no sistema de freestyle. Guilherme conta que a alimentação do gado é um investimento importante para a qualidade final do leite. Para baratear os custos, a propriedade fabrica silagem de milho e volumoso de capim e cana de açúcar. Nós estamos em uma região que o clima nosso é muito propício para a produção de grãos. Então nós conseguimos hoje um custo de produção desse produto muito abaixo do mercado. Então essa autossuficiência seria para baixar o custo. Para garantir a produtividade da fazenda, é importante cuidar da saúde das futuras matrizes leiteiras. A atenção precisa ser redobrada para algumas doenças que causam a morte das bezerras, como é o caso da piroplasmose. Mais conhecida como tristeza parasitária, a doença pode ser transmitida pelos carrapatos ou moscas. Com essa doença ele vai apresentar febre alta, com pelo arrepiado, perda de peso por causa da anorexia, ele deixa de se alimentar. Hemoglobinúria também, que é a urina com cor de Coca-Cola. Algumas vezes a respiração acelerada. Também esse animal vai apresentar uma perda de apetite e consequentemente ele vai prostar. Para o tratamento da doença, orotetra plus L.A. e piroforte. Orotetra para combater a anaplasmose e o piroforte a babesiose. Além de um fortificante composto por vitaminas e minerais. Pode ser usado também o metacel para que esse animal se reabilite mais rápido. Os cuidados não param por aí. Um dos principais objetivos é assegurar a qualidade do produto. E para conseguir este resultado, um técnico da Associação de Criadores de Gado Holandês de Minas Gerais visita a fazenda a cada dois meses para colher o leite e enviar para análise em laboratório. Para alcançar a excelência no leite, a fazenda investe desde 1975 na técnica de inseminação artificial. Uma história que começou com o seu Maurílio, médico aposentado, que conhece bem os desafios do campo. Eu tenho umas 500 cabeças de gado, das quais eu acredito que 400 são e já cria a minha. Tirava 100 litros de leite na mão. Hoje é tudo mecanizado. É hora do intervalo. Veja a seguir no programa. Os cuidados para a melhor performance esportiva de cavalos manga larga marchador. Meu nome é Priscila Santos, eu sou telefonista na Ouro Fino. Eu gosto de trabalhar na Ouro Fino, que é uma empresa excelente. É um ambiente muito agradável. A empresa nos oferece vários benefícios, nos dá oportunidade de crescimento muito grande. Um dos benefícios é o seguro de vida. É muito importante para mim, tanto quanto para os meus familiares. É um excelente benefício para nós. Por isso, a Ouro Fino é a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil. Estamos de volta. A máxima performance e a recuperação rápida dos cavalos atletas dependem de cuidados antes e depois das provas. Este tratamento especial possibilita aos animais da raça manga larga marchador conquistar o melhor desempenho nas pistas. Acompanhe. Na pista, os melhores animais da raça manga larga marchador do Brasil. O campeonato nacional é o mais aguardado entre os criadores da raça. Para chegar até aqui, os equinos precisaram vencer as etapas regionais. Esse cearense percorreu mais de 2 mil quilômetros até Belo Horizonte. O esforço valeu a pena. A égua dele foi a campeã júnior de marcha picada. É um trabalho árduo, é um trabalho que a gente não dorme, é o tratador, é o peão, é tudo. É uma equipe que hoje, a alegria não é só minha, é de todos nós que trabalhamos junto no Aras Calil. Para ter o melhor desempenho, os cavalos e as éguas precisam receber cuidados antes e depois das provas. O uso do suplemento Superforte fornece nutrientes para o metabolismo dos animais. No dia do evento a gente costuma usar o Superforte um dia antes e no dia da competição, algumas horas antes. A gente vê uma melhor performance, um ganho de resistência, ganho de explosão, que são bem interessantes quando a gente trabalha com cavalo de esporte. O Superforte tem uma combinação de três fontes de energia que são muito essenciais nesse tipo de prova. Tanto antes dela, quanto depois, para uma recuperação satisfatória do animal. Outro suplemento indicado é o Glicobras, produto que compõe a dieta de equinos submetidos a trabalho intenso. O Glicobras é um suplemento oral, energético, usado para preparar esses animais. A gente usa em quais categorias? Categorias de animais que demandam muita energia. Quer saber mais sobre a linha Orofino para cavalos atletas? Acesse o nosso site www.ourofino.com Soluções como o Glicobras e o Superforte, que acompanhamos na reportagem, podem ser encontradas em lojas por todo o Brasil. Na região de Anápolis, em Goiás, o Homem do Campo encontra os produtos da Orofino Saúde Animal na loja Soloplan. A Avenida Brasil, eixo que liga de norte a sul, município goiano de Anápolis. Neste importante eixo comercial, não poderia faltar o setor agropecuário. A loja Soloplan é uma das mais importantes da cidade. O município é muito pequeno, então tem muitas fazendas de leite. E como por ser pequeno, os fazendeiros de pecuária de corte moram na cidade de Anápolis e tem fazenda fora, norte. Principalmente do estado, fora do estado também, no Mato Grosso, Tocantins e Pará. Por isso nós atendemos esses dois segmentos. O comércio tem pouco mais de 10 anos, mas o relacionamento do campo com os proprietários é bem mais antigo. Isso é cultura mesmo da família, a gente começou no ramo e não aprendeu a fazer outra coisa, estamos aí até hoje. Os clientes têm acesso nas revendas, a ração e suplementos da marca Fosplan, que é da empresa. Além disso, existem diversos produtos agropecuários e medicamentos. Os principais clientes são de propriedades leiteiras. Para evitar prejuízos na produção, Sérgio está de olho na sanidade do rebanho. Se a gente não tiver uma qualidade em leite hoje, principalmente porque o leite é pago por qualidade, não tem mais condição de ser aquele tirador de leite de latão. A gente precisa realmente estar tendo aí cada vez, utilizar todos os focos modernos que estão aparecendo. Em busca de uma linha completa para os clientes, a parceria entre Soloplan e Ourofino se fortaleceu em 2013. Nós temos a nossa equipe de veterinários que estão aqui uma vez por mês, dando assistência aos produtores rurais, aos maiores clientes, auxiliando nas dúvidas. Então a gente está sempre presente aqui na Soloplan. Ourofino tem excelentes produtos, de qualidade indiscutível. O homem do campo prefere também, pede Ourofino. Então a gente está fortalecendo aí a parceria. É hora da nota de mercado. Hoje sobre as vendas de café no Brasil. O comércio da safra 2013 e 2014 de café já chegou a 63% do total produzido. Já o volume das vendas é de 33 milhões de sacas de 60 quilos. A expectativa é que a produção chegue a 52,9 milhões de sacas. O cálculo foi divulgado pela consultoria Safras e Mercado. Confira agora os produtos Ourofino que foram destaques no programa de hoje. Silobac 5, inoculante para uso em silagem de milho. Acelera a fermentação e mantém o volumoso fresco por mais tempo. Para o tratamento da tristeza parasitária, piroforte e orotetra plus LA. Para a suplementação do Zequino, superforte e glicobras. Não esqueça, é importante sempre consultar um técnico e seguir as doses e recomendações de Bula. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia do Ourofino em Campo. O programa da Ourofino Agronegócio. A melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil, segundo o Guia Você S.A. Entre as 20 melhores em todos os setores no Guia Época. E olha só, Ourofino em Campo agora tem novos horários de segunda a sexta-feira. Às 7 da manhã, mede 45 e 5h45 da tarde. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto